O Santos rejeitou uma proposta do Botafogo para contratar o zagueiro Jair, de 19 anos, segundo o jornalista Ricardinho Martins, da TNT Esportes. A oferta do Botafogo era de 12 milhões de euros, 72 milhões de reais, e incluiria um salário quatro vezes maior para Jair. O jogador, promovido ao time principal do Santos na última temporada, tem se destacado na Série B, sendo titular nos últimos nove jogos. Com 1,98 metros de altura, ele é visto como uma das principais promessas da base santista. O Botafogo fez uma proposta oficial ao CSKA da Rússia para contratar o lateral-direito Kelvin, de 23 anos. O clube russo pede 10 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais, mas há informações de que o valor solicitado poderia ser menor, cerca de 7 milhões de euros, 42 milhões de reais. Além disso, o Botafogo também fez uma oferta pelo lateral-direito Vitinho, do Burley. Apesar da aceitação do jogador em relação à proposta salarial, o Burley não está disposto a vendê-lo. Matheus Martins, que marcou dois gols na vitória do Botafogo por 4 a 1 sobre o Flamengo, comentou a provocação com o gesto do cheirinho em resposta a Bruno Henrique. Ele ressaltou que as provocações são normais em clássicos e que tudo ficou dentro de campo. O atacante expressou sua alegria pelos primeiros gols pelo Botafogo e destacou a importância de manter a responsabilidade, especialmente com o próximo jogo difícil contra o Palmeiras pela Libertadores. André Rizek, ao voltar ao programa Seleção Sport TV, elogiou a estratégia do Botafogo para lidar com a intensa maratona de jogos do futebol brasileiro. Ele destacou que, ao contrário de rivais como o Flamengo, que têm enfrentado problemas com o desgaste físico, o Botafogo investiu em um elenco robusto para manter a competitividade ao longo da temporada. Ana Thaís Matos também elogiou o Botafogo, especialmente pelo seu excelente trabalho de preparação física, que considera superior ao de outras equipes. Ela observou que a preparação física tem contribuído significativamente para o desempenho da equipe, que tem se destacado nas competições. Igor Jesus, destaque do Botafogo, evitou entrar em polêmica sobre a declaração de Estevão, que previu a classificação do Palmeiras na Libertadores. Ele afirmou que respeita a opinião alheia, mas que o foco do Botafogo deve ser o trabalho em campo. Igor ressaltou a importância da preparação para o próximo jogo e expressou confiança de que o time está pronto para enfrentar o Palmeiras. O Botafogo decidiu alterar sua estratégia e agora busca comprar Vitinho, lateral direito do Burley, em vez de apenas emprestá-lo com opção de compra. A mudança se deu devido à forte concorrência de outros clubes interessados no jogador de 25 anos. No momento, o Botafogo só tem Mateu Ponte para a lateral direita, após a saída de Damian Soares, que está treinando separado. O volante Kaique, de 24 anos, deixou o Botafogo e assinou o contrato de quatro temporadas com o Spartak Subotica, da Sérvia, válido até maio de 2028. Kaique estava emprestado ao Guarani, mas foi devolvido após disputar apenas cinco jogos na Série B. No Botafogo, onde chegou em 2020, ele jogou 31 partidas, marcou um gol e fez duas assistências. Seu contrato com o clube brasileiro iria até 2025. Botafogo emprestará Patrick de Paula gratuitamente ao Criciúma e pagará salários. O modelo de negócio da ida de Patrick de Paula para o Criciúma será de empréstimo gratuito com o Botafogo pagando os salários. A informação é do jornalista Tiago Franklin, do canal do TF. A ideia do Botafogo é que o volante tenha minutagem e possa retornar melhor em 2025. O contrato de empréstimo não tem opção de compra com valor fixado. O Botafogo observará o desempenho de Patrick de Paula no Criciúma para definir o futuro do jogador.